Para evitar abusos nos preços, o PROCON em Montes Claros intensificou a fiscalização. Além dos postos de combustíveis, outros estabelecimentos comerciais estão recebendo a visita dos fiscais. Olha só que importante, quatro empresas já foram autuadas. Balança aí! O vídeo foi enviado à nossa reportagem por um morador de Montes Claros. Na gravação, o consumidor reclama do preço da gasolina e se revolta com a qualidade do combustível comprado em um posto da cidade. Olha pra você ver essa daqui, ó. Tá só o álcool. Chega a ser transparente. Olha a gasolina, o tanto que subiu. Olha, olha o pedaço aqui, ó. Escuro e o restante mais claro. Já nesse outro vídeo divulgado nas redes sociais, o motociclista diz que pouco depois de abastecer a moto, o motor do veículo apresentou problemas. Gasolina, ó. Vou pra vender, pra atrapalhar o consumidor, melhor não vender, ó. Só a água. Os fiscais, eles têm ido a loco, têm visitado os estabelecimentos e sempre que constatam uma situação irregular, eles fazem a autuação e damos, assim, com essa autuação início a um procedimento administrativo que pode chegar à penalização dessa empresa que praticou uma abusividade. A qualidade duvidosa do combustível foi um dos problemas que os consumidores encontraram com o reabastecimento. Depois de 10 dias de paralisação, o preço da gasolina em mais de 700 poços da região custa entre 4,60 e 4,88 o litro, nas bombas. Isso segundo a diretoria regional da Minas Petro. Mas, teve gente que pagou mais caro. Os efeitos do movimento ainda interferem na rotina. As filas ainda são grandes. Esses dois postos estão fechados. Isso porque o carregamento de combustível previsto para chegar nesta manhã não veio. O caminhão-tanque foi parado por manifestantes na BR-251, uma das maiores rodovias do país. Os preços dos produtos nos supermercados também têm aumentado bastante. Mais uma preocupação dos moradores. Ao saber da trégua dos manifestantes pela televisão, Dona Valmira correu e encheu o carrinho. Mas ficou surpresa com os preços. Praticamente tudo aumentou e eu acho um absurdo porque, às vezes, por causa de uma coisa, nós temos que pagar por isso. Pelos preços que você está vendo, você está achando que está abusivo ou dá para aguentar ainda? Está abusivo. A gente aguenta que ele não pode morrer de fome, né? O PROCON tem acompanhado os aumentos. Desde a última quinta-feira, o PROCON começou a atuação, fazendo a verificação primeiramente nos postos de combustíveis e, posteriormente, em outros estabelecimentos comerciais. Revendas de água mineral, gás de cozinha, supermercados, sacolões. Tudo que foi, de uma maneira mais diretamente, afetado pela crise em razão da greve dos caminhoneiros. Um comunicado foi enviado às empresas alertando sobre os riscos do aumento abusivo dos preços. Nem todo mundo acatou a recomendação. Ainda na primeira semana de greve, quatro empresas foram autuadas. Algumas situações que apontavam para um aumento sem justa causa, que é o que o Código de Defesa do Consumidor proíbe, que haja uma elevação sem justa causa de preço de produtos em situações como essa. Estas publicações foram feitas em uma rede social. Uma delas, o internauta pede 300 reais em 20 litros de gasolina, o que daria 15 reais por cada litro. Isso é uma ilegalidade, inclusive, de natureza penal. Pode ser noticiado a autoridade policial, a polícia civil, a polícia federal, para que tome as providências. Obrigado. 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 Obrigado.